CEPID Neuromate apresenta a Matemática do Cérebro, o podcast do Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão em Neuromatemática. Apoio FAPESP. Neste terceiro episódio da segunda temporada, nós vamos falar sobre a seleção estatística de modelos, que é uma metodologia muito utilizada nas pesquisas desenvolvidas pelo Neuromate. Essa é uma das muitas formas que a ciência tem de fazer análise de dados coletados em experimentos e assim ajudar a explicar os fenômenos. De forma geral, a gente pode dizer que essa é uma maneira formal de representar uma teoria que a gente tem. Nós, nesse episódio, também vamos falar sobre como o cérebro tem relação com a seleção estatística de modelos. Como convidados nesse episódio do podcast, nós temos dois membros do Neuromate. O Daniel Yasumaza Takahashi, que é biólogo, matemático, professor na área de neurociência no Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e coordenador do Laboratório Etogênese. E também o Antônio Carlos Roque, que é físico, cientista da computação, professor de física da USP de Ribeirão Preto e coordenador do Laboratório de Sistemas Neurais. Olá, Daniel. Olá, Antônio. Muito obrigada por participarem do nosso podcast do Neuromate. E a primeira pergunta que eu tenho para vocês é a seguinte. Como, a partir de dados, é possível fazer inferências científicas? Bom, antes de mais nada, então, eu queria agradecer o convite e dar o meu olá a todos que estão ouvindo esse podcast. Eu sou o Antônio Roque, só para vocês identificarem. Nós sempre fazemos algum tipo de inferência estatística a partir de dados. Qualquer coisa que a gente faz se baseia em dados para a gente poder chegar a alguma conclusão. Então, sei lá, tem vários exemplos possíveis. Pensei num aqui só para talvez deixar claro. Imagina que você acorda de manhã, vai na geladeira pegar uma garrafa de leite para tomar um copo de leite no seu café da manhã. E aí você olha lá a data de validade da garrafa estar expirada. Expirou no dia anterior, por exemplo. Bom, então, esse é o primeiro dado que você tem. Com base nesse dado, você já faz uma inferência imediata. Bom, o leite deve estar estragado. Não vou tomar esse leite. Mas você também sabe, com base em outras inferências, que nem sempre a data de validade corresponde, de fato, ao término da qualidade de um produto. Então, o que você faz? Para não jogar fora o leite, você abre a tampinha e dá uma cheirada. Se cheira o leite, vai ver se o cheiro dele está bom. E aí você acrescenta um outro dado à sua coleção de dados. E aí você cheira e vamos supor que você... É, está ok. O cheiro não está com cheiro estragado. Então, agora você refaz a sua estimativa sobre a qualidade do leite. Antes, você dava uma probabilidade maior para ele estar estragado, só com base na data de validade. Agora, data de validade vencida, mas o cheiro não está tão ruim assim, está ok. Então, você já refaz a sua estimativa e infere que o leite deve estar bom. O que você faz, também, antes de já tomar o leite? Põe um pouquinho no copo, né? Põe só algumas gotinhas e toma, né? Põe na boca, não precisa nem tomar, né? Põe na boca e vê o sabor. Esse seria um teste definitivo. Você põe o sabor e... Está ok. O sabor está com gosto de leite normal. Então, você acrescenta mais um dado e aí, com isso, você reforça a sua estimativa original, ou a refeita, né? Porque a original era de que o leite estava estragado. Aí você refez achando que não. Com esse outro dado, essa outra informação, você refaz a sua estimativa e fala, bom, o leite não deve estar estragado. E, com isso, você agora enche o copo inteiro e toma. Então, acho que isso é um exemplo, talvez, para ilustrar para o grande público como que a gente está sempre avaliando os dados a respeito de qualquer coisa, né? E, à medida que a gente vai obtendo mais e mais dados sobre um determinado fenômeno, a gente vai atualizando as nossas estimativas sobre o que, de fato, corresponde àquela situação. Então, também, deixa eu só me apresentar, né? Eu sou o Daniel, né? O Daniel Takahashi e obrigado pelo convite, né? E o pessoal também que está escutando a gente aqui, né? Eu concordo, assim, com o Roque, né? E eu acho que a inferência realmente a gente faz no dia a dia, né? Eu acho que é uma das coisas que a gente faz naturalmente, né? O que é interessante é que, na ciência, a gente refinou, talvez, essa nossa coisa que já é uma coisa natural de a gente fazer, só que a gente refinou, né? E tornou mais formal, né? Então, talvez, isso vai na direção da pergunta do Thaís, né? O que é que a gente faz quando tem os dados, né? Então, a gente usa exatamente essa capacidade de inferência que a gente já tem naturalmente, mas agora refinado e formalizado, né? A gente usa para tentar entender um pouco o mundo, né? Que fica ao nosso redor, né? Acho que é um pouco isso, né? E acho que alguma das formas, né? Que a gente tem de fazer, né? E acho que é um pouco a discussão desse podcast é, por exemplo, fazer, comparar diferentes modelos sobre o mundo, né? Como a gente, ou seja, o que seriam diferentes modelos de entendimento do mundo, né? Então, como o Roque disse, né? Sei lá, você beber o leite, né? E você pode ter alguns tipos de modelos. Como seria o problema? Você acha que, por exemplo, para descobrir se o leite está estragado ou não, né? Você poderia pensar que o que é importante é o gosto, né? Poderia ser um modelo, né? Um outro tipo de modelo seria, ah, só basta ver a cor, né? Se o leite está um pouquinho mais escurinho, não está bom já, né? Então, esse é um outro tipo de modelo, né? E assim por diante, né? Então, essencialmente, já é alguma coisa que, de fato, a gente faz, né? Mas, assim, acho que a gente refinou, né? Um pouco isso na ciência. E a seleção de modelos, né? Talvez seja uma das formas naturais de fazer essa inferência. Daniel, você falou sobre os modelos serem diferentes e um deles é o da seleção estatística de modelos, que é o tema central desse episódio do podcast. Você poderia explicar para a gente o que é a seleção estatística de modelos? É mais ou menos um pouco o que eu acabei de mencionar, né? Essencialmente, você tem dados, só que, assim, o dado, por si, ele não vai te contar como que é o mundo, né? Geralmente, o entendimento sobre como é o mundo vem também da interação sobre como você pensa sobre o mundo, certo? Então, qual o modelo que você tem sobre o mundo? Como falei da questão do leite, né? Exatamente. O modelo, né? Para checar que o leite está estragado, é o sabor ou é a cor ou esse tipo de coisa, né? No caso científico, né? Você tem dados e você quer saber, né? Se esses dados, ele favorece mais um determinado certo tipo de modelo em relação ao outro. Você poderia escolher entre, por exemplo, a trilha de relatividade Einstein ou, por exemplo, você poderia pensar na mecânica clássica de Newton, né? Certo? Aí você compara com os dados, né? Que você tem e você verifica qual dos dois modelos, de certa forma, explica melhor os seus dados, né? Isso é uma coisa interessante porque, do ponto de vista de seleção de modelos, você não está dizendo que uma é o verdadeiro modelo em relação ao outro, certo? Você está dizendo que um, certo? De certa forma, explica melhor, né? Mas o fato de explicar melhor não necessariamente quer dizer que ele é, tipo, o único modelo, certo? Você simplesmente está comparando em relação a diversos modelos possíveis, né? Acho que o Roque deve ter algumas coisas para adicionar ainda. É, eu fico pensando, assim, como encontrar exemplos que sejam fáceis de ser entendidos, né? Tem um exemplo que, às vezes, eu costumo dar quando dou aula de estatística básica, né? E parece que as pessoas entendem mais. Imagine, por exemplo, que a gente está querendo verificar se a temperatura é um bom indicador de doença, de um certo tipo de doença na população. Se a gente quer fazer um estudo estatístico, né? Já que a Thais perguntou sobre a questão estatística, levantando dados, sobre se a temperatura seria um bom indicador para a pessoa ter ou não Covid. Então, o que a gente poderia fazer? A gente poderia selecionar duas amostras. Uma de pessoas que, com certeza, têm a Covid, né? E que estão manifestando, nesse momento, os sintomas, né? Então, vamos supor que a gente vai no hospital e faz esse estudo, né? Com todos os critérios éticos possíveis. Selecionamos uma amostra, sei lá, de mil pessoas que têm, de fato, Covid. E aí a gente seleciona uma outra amostra também, vamos supor, de mil pessoas, só para ficar fácil de entender, de pessoas que, com certeza, não têm, ou seja, fizeram todos os exames, todos, e não têm Covid. Podem ter outras coisas, claro, mas não têm Covid. E aí a gente vai e mede a temperatura. E aí nós fazemos um gráfico, né? Fazemos dois gráficos, aliás, né? Dando as distribuições das temperaturas das pessoas nas duas amostras. Imaginem agora um eixo horizontal e a gente coloca as distribuições, né? Dessas, a quantidade de pessoas que têm uma dada temperatura, do grupo das pessoas com Covid e do grupo das pessoas sem Covid. Então, para as duas amostras, a gente vai ter uma distribuição com forma de sino, com um pico numa temperatura média, que seria a temperatura média daquela população. E elas se espalham, né? Mais ou menos, dependendo de como as temperaturas se distribuem para cada população. E aí, vamos supor que a gente agora superponha as duas, as duas curvas de sino no mesmo gráfico. Elas não vão ficar exatamente uma sobre a outra, porque as populações são diferentes. E aí, o que a gente deve imaginar é que o pico da curva de sino das pessoas com Covid está ligeiramente deslocado para temperaturas mais altas. E o pico da distribuição em forma de sino das pessoas sem Covid está deslocado para temperaturas mais baixas. Então, a gente pode diferenciar as duas só olhando a questão do pico. Mas as duas curvas vão ter uma superposição. vai ter ali, digamos, o rabo de pessoas com temperaturas mais baixas da população com Covid pegando o rabo das pessoas com temperaturas mais altas sem Covid. E aí, como é que a gente faz? Qual é o limiar de temperatura que nós vamos usar para definir se a pessoa tem Covid ou não? Não sei se vocês estão conseguindo visualizar. Não sei se a minha explicação foi clara. Mas já que tem essa interpenetração das duas curvas de sino, onde que eu vou dizer? A temperatura é o quê? É 37? Mas se eu botar lá 37, eu vou estar pegando, por exemplo, 90% das pessoas com Covid vão estar com temperatura acima de 37, por exemplo. Mas vai ter ali 10% delas que não vão ter. E, sei lá, 15% das pessoas que estão saudáveis, que não têm Covid, vão estar com temperatura acima de 37. Por vários motivos. Às vezes a pessoa estava caminhando, estava no sol, ou está com alguma outra doença, não sei, né? Então, esse critério de 37 vai te dar dois erros. Você vai considerar que aqueles 10% de pessoas que estão com Covid, mas têm temperatura abaixo de 37, vão ser consideradas como não tendo Covid. A gente chama isso daí de um falso negativo. A gente dá como negativo, mas a pessoa, de fato, tem a doença. É um erro, né? A gente poderia dizer que é um erro. Já que aqueles 15% de pessoas que são saudáveis, mas têm temperatura acima de 37, seria o que a gente chama de falso positivo, ou aí sim, né? O falso alarme. A pessoa que é diagnosticada como tendo Covid pelo critério baseado na temperatura, mas, de fato, não tem. Então, bom, a gente tem esses dois erros. Um foi de 10% e o outro de 15%. Aí vamos supor que alguém fala, bom, então vamos agora aumentar a temperatura para 37,5. E aí você refaz tudo isso. Vai ter, digamos, 8% das pessoas com Covid que vão ter temperaturas abaixo de 37,5 e 7% das pessoas saudáveis com temperaturas acima de 7,5. Então você vai ter novas frequências de erros ou de falsos positivos. E a ideia, então, é encontrar o melhor ponto, o melhor posicionamento dessa temperatura, usando os dados que você coletou, para minimizar os dois erros. Essa é a ideia de fazer uma seleção estatística de modelos. Você escolhe um critério, em geral um critério de minimizar alguma coisa ou de maximizar alguma coisa. No caso ali seria minimizar os dois erros. Ou você escolhe um, né? Normalmente, em medicina, é muito difícil você minimizar os dois. Então, às vezes, você pensa o que é melhor em termos de custo, né? É melhor minimizar os alarmes falsos ou minimizar os erros, né? Quer dizer, é melhor dizer que alguém está com doença sem resultado que ela não tem ou você desconsiderar alguém que, de fato, tem a doença e manda ela para casa e ela tem, ela pode morrer por causa disso. Então, você normalmente se minimiza os erros, né? A pessoa que está ser considerada como não tendo a doença. Então, com base num critério de gestivo, você define onde você vai posicionar. Isso torna claro também como isso depende dos seus dados. Porque depende daqueles mil dados que você pegou, né? De pessoas com Covid e sem Covid. Se, por exemplo, eu fizer um estudo similar daqui a um ano, você talvez obtenha duas curvas de ensino diferentes e aí o seu critério vai ser diferente. Se alguém fizer isso em um outro país, vai ter outras curvas, né? Então, os critérios vão variar, tá? Então, acho que esse exemplo, espero, tenha deixado claro como as coisas dependem dos dados que você coleta, das amostras coletadas, né? E do critério usado, né? No caso, foi temperatura. Antes, podia ser qualquer outra coisa. E aí, também, você podia pensar, bom, é melhor, então, não usar só um único critério. Coloca mais, né? Temperatura e outras variáveis. Com isso, a gente torna o problema multidimensional. Fica mais complicado de explicar e de visualizar, mas, talvez, melhore essa acurácia, né? Que você tem na análise. Daniel, qual a diferença do modelo da seleção estatística para outros modelos utilizados na ciência? Se você olhar, assim, de forma muito geral, né? Sobre como a gente tira conclusões na ciência, talvez você pode pensar que tem o método indutivo, né? E, talvez, o método dedutivo, certo? No caso de você ter os dados e você inferir, né? Por exemplo, o modelo, né? Ou algum tipo de conclusão, né? Seria o método indutivo. Então, você induz, né? Você tenta entender o que está acontecendo a partir de algumas evidências. Já o método dedutivo, você parte do oposto, né? Você parte de alguns princípios, certo? E você quer deduzir alguma coisa sobre a natureza. Obviamente, né? A ciência, na ciência, você usa sempre os dois, né? Certo? Então, assim, a princípio, no começo, se você não sabe nada sobre o fenômeno, certo? Você vai ter que usar o método indutivo, certo? Para conseguir tentar entender um pouco, né? Mas, quando você faz o método indutivo, não é que você também não tem nenhum tipo de hipótese, né? Sobre a natureza, certo? Então, você já vê que já tem, né? Um pouco da parte dedutiva. Do ponto de vista científico, pelo menos, assim, atual, né? Acho que o que você gostaria de eventualmente atingir, né? É depois de você entender, usando o método indutivo, fazendo seleção de modelos, fazendo inferências, né? Eventualmente chegar num grupo de ideias ou teorias, né? Que permitam você fazer, né? Aplicar, por exemplo, um método dedutivo, né? Então, é sempre, assim, um pouco o vai e vem, eu acho, dos dois métodos, né? Que é importante na ciência, né? Eu poderia acrescentar ao que o Daniel falou, para talvez tentar me tornar mais claro para o ouvinte. O que é o método dedutivo? Então, pensem no seguinte exemplo, né? É um exemplo clássico, é um silogismo clássico, né? Imagine que a gente tenha duas sentenças. Uma é, todos os brasileiros gostam de futebol. E a segunda sentença seja, Jorge é um brasileiro. Aí a conclusão, bom, Jorge gosta de futebol. Se as duas sentenças iniciais forem verdadeiras, é inescapável a conclusão. Jorge gosta de futebol, porque ele faz parte do conjunto de todos os brasileiros. Não tem como evitar, né? Se é verdade que todos os brasileiros gostam de futebol e Jorge é um brasileiro, então Jorge gosta de futebol. Isso é uma dedução. A dedução decorre obrigatoriamente das sentenças. Claro, se alguma delas não for verdadeira, então a dedução está errada. Mas isso não tem a ver com o esquema lógico da dedução. Tem a ver só com o fato de que uma das sentenças estava errada por algum problema impírito. Agora pense num outro exemplo, né? Imagina que você vai no supermercado e compra uma caixa com meia dúzia de ovos. E aí você abre, testa o primeiro ovo e ele está podre. O segundo ovo está podre. O terceiro, o quarto, o quinto. Todos os cinco primeiros ovos que você testa estão podres. Então a primeira sentença, os cinco primeiros ovos da caixa estavam podres. Segunda sentença, todos estavam na mesma caixa com o mesmo prazo de validade. Aí a conclusão, o sexto ovo também está podre. Notem a diferença desse caso com o primeiro. Nesse caso, a conclusão não decorre necessariamente da veracidade das premissas, das duas frases iniciais. Porque mesmo que os cinco primeiros ovos estejam podres, há uma possibilidade lógica de que o sexto não esteja podre. Quer dizer, a conclusão não é inescapável, como é o caso do primeiro exemplo. O primeiro exemplo é inescapável. Jorge gosta de futebol, porque se as duas forem verdadeiras, não tem jeito. No segundo caso, não. Há uma probabilidade de que o sexto ovo, por algum motivo, esteja bom. O que se faz no segundo exemplo é uma indução. A gente, com base no fato de que, até agora, cinco ovos, estavam todos podres, então é muito provável que o sexto também esteja. Mas há uma possibilidade lógica de que ele não esteja. Não é certeza. No primeiro caso, há uma certeza da conclusão. No segundo caso, não há uma certeza. Então, isso é uma indução. Isso gerou um problema secular em ciência. As pessoas que trabalham com metodologia da ciência têm debatido bastante sobre qual seria o método mais apropriado para a ciência. Só para encurtar a história, uma pessoa muito influente na metodologia científica, que é o Karl Popper, ele concluiu, com base em estudos de David Hume, um filósofo escocês do século XVIII, que, de fato, o método, a maneira de se ter certeza em ciência é por dedução. O método indutivo não nos garante certeza sobre nada. Mas como fazer a ciência se basear no método dedutivo? Ele concluiu assim, é impossível a gente provar que alguma coisa é verdadeira. Não dá para deduzir que alguma coisa é verdadeira, porque sempre pode haver um contra-exemplo. O famoso caso do cisne negro, todos os cisnes vistos na Europa até a descoberta da Austrália eram brancos, de repente, o pessoal foi lá e viu um cisne negro. Então, o Popper falou, bom, a maneira de se desenvolver ciência não seria usando de uma maneira indutiva, mas indutiva. E aí, não tentando provar que as coisas são verdadeiras, mas fazer o contrário, provar que elas são falsas. Para dar outro exemplo, testei 10 mil pedaços de metal, de diversos metais, e todos conduzem eletricidade. A décima milésima primeira peça de metal que eu testei não conduz eletricidade. Então, eu concluo que nem todas as peças de metal conduzem eletricidade. Vejam o esquema agora. É dedutivo, a conclusão é inescapável a partir da veracidade das duas primeiras, mas é com base na falsificação. Encontrei um exemplo que contradiz o que eu estava querendo antes. E aí, isso gerou vários problemas. Só para dar um exemplo, Thomas Kuhn, outro filósofo da ciência que veio depois de Popper, argumentou que, bom, a coisa não é bem assim. A ciência é feita por seres humanos e os seres humanos estão sujeitos a crenças, ao contexto social. Mesmo que você ache uma contraprova de alguma coisa, eles não vão descartar todo um arcabouço científico pré-existente para tentar encontrar uma nova explicação para um fenômeno. O Daniel deu exemplos da mecânica clássica e da relatividade geral. A gente tem também um exemplo clássico que é da descoberta do planeta Netuno. É uma história interessante da ciência. Até o século XVIII, o pessoal conhecia apenas os planetas desde Mercúrio até Saturno. Mercúrio, Vênus, a Terra, Marte, Júpiter e Saturno. Aí o Herschel, que era um astrônomo inglês, apontou o telescópio para o céu e descobriu um outro planeta, Urano. Eles conseguiram calcular a órbita de Urano e a massa de Urano. Colocaram lá no modelo, baseado nas equações da mecânica clássica de Newton, da gravitação universal de Newton, e viram que a presença de Urano ali não se coadunava com o movimento dos demais planetas. Tinha alguma coisa errada. Então, quer dizer, a primeira hipótese que podia fazer era, bom, vamos descartar toda a mecânica newtoniana, toda a teoria da gravitação de Newton. Mas como fazer isso? Até então, a teoria da gravitação de Newton funcionava para tudo. Quer dizer, não dá para descartar assim, sem mais nem menos. E aí, dois matemáticos, um francês e um britânico, Le Verrier e Adams, falaram, não, o que pode estar acontecendo é que deve existir um outro planeta, além de Urano, que ainda é desconhecido, e que se a gente colocar esse outro planeta no esquema lá, a gente pode, inclusive, calcular qual tem que ser a massa dele, qual tem que ser a órbita dele, para que com essa órbita e com essa massa, a gente consiga ajustar o sistema todinho sem descartar a mecânica newtoniana. E foi o que eles fizeram, fizeram cálculos matemáticos e preveram, deve haver um planeta em tal posição com tal massa e esse planeta vai ajustar o sistema. E aí, o que o próprio Herschel fez, que era o astrônomo mais importante da época, ele apontou a luneta dele lá para aquela região do céu que eles preveram e encontrou um planeta, que é o que hoje em dia a gente chama de Netuno. Quer dizer, ao contrário, os cientistas não descartaram uma hipótese a partir de uma evidência incorreta. Eles se mantiveram fiéis àquela teoria, porque era a melhor teoria que existia, e a usaram para prever a existência de um outro fenômeno, um outro planeta e com isso comprovaram ainda mais a teoria. Quer dizer, é assim que a coisa funciona. Teoricamente, a La Popper, o método dedutivo deveria ser, a tentativa de falsificar toda hora o que a gente está fazendo, deveria ser o critério sacrossanto da ciência. Mas não é bem assim que as coisas funcionam. E como o Daniel bem falou, quer dizer, a gente tem que partir de alguma coisa. Então a gente sempre parte de um método indutivo. Qualquer conhecimento sobre a natureza, sobre o mundo, começa a partir da coleta de dados e de inferências, de induções a respeito de como esses dados são. Exatamente. Existe essa discussão e mesmo hoje em dia, por exemplo, na área que eu trabalho, na biologia, por exemplo, o primeiro tipo de artigo que você recebe é assim. Não, mas tem que falsificar a hipótese, certo? Você aprende dessa forma. Você primeiro monta a hipótese e você falsifica. Mas óbvio que você, na prática, ninguém trabalha dessa forma, certo? Ninguém vai lá, tipo, ver o animal, tá bom, eu vou fazer a hipótese e vou falsificar. Falsifiquei, então descarto e vou para outra. Ninguém faz isso, certo? É o que você tem. Você tem a sua experiência, você sabe as informações sobre a literatura, tudo, certo? Você tem um monte de dados indutivos, certo? E você monta algumas possíveis hipóteses, que são diferentes modelos, certo? E você vê, teoricamente, qual é que parece que se ajustar melhor, né? Na verdade, eu diria assim, do ponto de vista prático, Na verdade, dificilmente a gente realmente usa só um método indutivo, né? Acho que, por isso que, na verdade, a questão da seleção de estatística de modelos é importantíssima, porque ele é, de certa forma, um método que a gente usa, eu diria assim, na prática mesmo. No Neuromate, a gente tem essa intersecção entre a matemática, a biologia e a neurociência. E os pesquisadores utilizam muito a seleção estatística de modelos nas suas pesquisas. Então, o que eu queria saber é como esse modelo se encaixa no estudo do cérebro. Eu acho que há duas coisas aí, né? Uma é usar as ferramentas da seleção estatística de modelos para nos ajudar a fazer alguma inferência a partir dos dados que a gente coleta em nossos experimentos. Por exemplo, eu coletamos dados de eletroencefalograma, EEG, de pessoas, né? E a partir desses dados a gente quer fazer alguma inferência sobre essas pessoas. Como é que elas estão agindo, se elas têm alguma patologia, alguma coisa desse tipo. Então, isso seria a maneira clássica de se fazer seleção estatística de modelos. Qualquer que seja a ferramenta, né? Acho que o Daniel deixou bem claro. Dependendo do critério que você usa, existem várias ferramentas possíveis de seleção estatística de modelos. Isso é um nome genérico para várias ferramentas matemáticas. Tem o famoso critério do japonês chamado Acaíki, tem outro do Reverendo Beis, lá do século XIX. Mas existem várias ferramentas e anualmente é assim que a gente faz. A gente vai e coleta dados, por exemplo, de eletroencefalograma de pacientes e com base nisso a gente vai tentar ter alguma inferência sobre a seleção estatística de modelos que é muito cara ao neuromático. Pelo menos no meu entender. A ideia é que o nosso cérebro faz também seleção estatística de modelos, mesmo que a gente faça isso em meio inconsciente. Talvez o primeiro cientista a ter reconhecido isso foi um físico e fisiologista alemão do século XIX, o Hermann von Helmholtz. Ele reconheceu que o cérebro humano seleciona de maneira inconsciente modelos para explicar o mundo. Então isso é uma coisa feita de maneira biológica por nós mesmos. De novo, esse exemplo do leite que eu dei, mas vocês podem pensar o bebê já quando nasce, ele está acostumado com o cheiro da mãe, com o tato da mãe, mas de repente ele começa a ter contato com o pai ou com tios ou com parentes. ele vai aos poucos selecionando com base nessas dados que ele vai coletando, ele ou ela, o bebê, cheiro, mas também um pouco de textura, de tato, de sons. Ele vai selecionando. Há pessoas amistosas, pessoas gostosas que me pegam e há pessoas que não são tão, são ásperes, são rudes. Você vai selecionando e aí com isso a coisa vai abrindo ao longo da vida de uma pessoa. Nós vamos aprendendo com base em amostragens, em observação do mundo, a selecionar aquilo que é bom e aquilo que não é. A gente faz a seleção o tempo inteiro e estamos sempre refinando isso. E aí a tentativa a partir de investigação empírica e também de modelagem matemática de capturar os mecanismos pelos quais a gente faz isso seria um dos carros chefe da pesquisa do neuromático. Como que as pessoas fazem a seleção estatística de modelo? Não sei se o Daniel quer acrescentar alguma coisa. Encontro totalmente com o Ronk. Essa hipótese do cérebro estatístico acho que tem a ver com uma pergunta fundamental. Para que serve o sistema nervoso? Essa é a questão. Acho que essa é uma questão obviamente assim que é importante e tem várias respostas possíveis. Quem olha talvez do ponto de vista evolutivo, comparativo, fala que talvez o sistema nervoso serve simplesmente para aumentar a chance de sobrevivência de alguma forma. Você poderia falar talvez ele ajude no controle do metabolismo ou você fala assim talvez ele seja importante para a cognição para quem está mais relacionado a ciências cognitivas. Uma outra possibilidade bem geral e que é bem atrativa é exatamente isso como o Ronk disse. Já pelo fato de que nós fazemos referência e certamente os outros animais também fazem referência é natural fazer a hipótese de que o cérebro seja alguma coisa que de certa forma seja capaz de fazer a inferência. Então é uma hipótese natural para essa pergunta que acho que é bem importante para que serve o sistema nervoso. Então eu acho que o Neuromat tem um objetivo bastante ambicioso que é exatamente tentar demonstrar ou pelo menos coletar evidências de que o cérebro faz de fato essa inferência estatística. talvez faça a seleção de modelos e como o Roque disse uma vez que você tiver evidências razoáveis disso o próximo passo seria entender quais são as regras e como isso é implementado. Acho que são esses os próximos passos que eu acho que no Neuromat a gente gostaria de atingir. Vocês dois mencionaram a questão do cérebro fazer inferências estatísticas e o Gubi no primeiro episódio da segunda temporada do podcast falou que o Neuromat foi criado justamente com base no fato de que o cérebro é uma máquina de fazer essas inferências estatísticas. Por outro lado existem alguns cientistas da área que não acreditam nessa hipótese. O que vocês pensam sobre isso? É difícil dizer eu nunca fiz uma enquete com cientistas ou neurocientistas ou demais cientistas físicos eu tenho uma impressão até contrária eu acho que se você perguntar a maior parte dos cientistas vai de alguma maneira concordar com o que você falou que o cérebro ou o sistema nervoso ou que nós o organismo faz algum tipo de inferência porque não há como pensar numa sobrevivência num ambiente repleto de dados de informação como o que a gente vive sem que de alguma maneira se faça inferência. Você aprende sobre cores sobre som sobre tudo texturas com base em algum tipo de inferência o nosso cérebro claro que já vem pré-configurado de fábrica se vocês quiserem já tem lá várias determinações genéticas inclusive que especificam como as conexões entre os neurônios são feitas como a estrutura geral dele é feita mas ao longo da vida nós vamos passando por vários acidentes várias situações novas que mudam um pouco a gente sabe hoje em dia que o cérebro mesmo de adultos é bastante plástico então ele está sempre mudando e está sempre lidando de maneiras diferentes com os novos fenômenos e sempre aprendendo então acho que a inferência sempre existe e eu acredito que boa parte dos cientistas deve concordar com isso é parte da biologia os sistemas biológicos têm que aprender e interagir com o mundo e fazer inferências ou induções a respeito do mundo é algo que me parece quase que inescapável é essencial para se fazer isso não sei o que o Daniel pensa mas eu acho muito difícil imaginar sistemas nervosos que não façam algum tipo de inferência a respeito dos dados do mundo que eles vivem é assim eu acho que essa pergunta é super interessante a resposta a essa pergunta tem um pouco a ver também com como você quer entender na realidade o sistema nervoso eu acho um pouco então por exemplo se você pergunta para um médico a função do sistema nervoso seria diferente de você perguntar para alguém que nem o neuroetologista que estuda comportamento a questão da função de um órgão eu acho que depende um pouco do seu ponto de vista também um pouco do seu modelo de mundo no final das contas a gente sempre faz uma escolha do modelo de mundo então realmente se você acha que por exemplo alguma coisa importante para você entender o humano ou os outros animais é a questão da inferência acho que é natural você pensar que o sistema nervoso certamente tenha faça ou tenha alguma relação com essa capacidade de fazer inferência mas por exemplo você pode pensar bem eu não estou interessado na questão da inferência eu estou interessado por exemplo como um sistema fisiológico para manutenção energética então realmente nesse caso você pode pensar a função do sistema nervoso é talvez interagir com os outros órgãos e modular os outros órgãos e fazer a manutenção energética e aumentar a chance de sobrevivência isso é um outro ponto de vista certo então o que eu acho nesse tipo de debate o que em geral eu vejo é que não é tanto assim que um está errado o outro está certo é uma questão de qual problema você está interessado qual é o seu modelo de mundo da realidade eu acho que o sistema nervoso faz tudo isso ao mesmo tempo certo essa é a verdade então esse é um pouco o meu ponto de vista as perguntas que eu tinha eram essas mas tem mais alguma coisa que vocês queiram acrescentar alguma coisa que a gente não discutiu e vocês acham importante para o debate não sei acho que basicamente tudo que era importante nós já mencionamos uma coisa interessante é assim como o Daniel falou quer dizer a gente tem esse repertório de ferramentas construídas ao longo dos séculos para fazer seleção estatística de modelos todas elas baseadas em algum critério seguindo os preceitos de rigor matemático de objetividade então a grande questão é saber se o cérebro faz seleção estatística de modelos se ele segue algo parecido com alguma dessas ferramentas ou se ele tem uma outra maneira completamente diferente de se fazer isso é uma questão muito importante porque mesmo que às vezes você consiga até comparar a maneira como as escolhas feitas pelo cérebro com as escolhas feitas por algum dessas ferramentas você não está conseguindo você não está provando que o cérebro segue aquele preceito você está apenas dizendo que elas são compatíveis esse é um problema que nós temos no neuromático nós usamos ferramentas de seleção estatística de modelos para fazer inferência de dados e mostramos que isso é compatível com a maneira como as pessoas sujeitos de experimentos fazem as suas escolhas com isso nós não estamos provando que as pessoas seguem aquela aquela ferramenta aquele preceito há uma sugestão de que elas são compatíveis agora a maneira como as pessoas fazem é algo que nós estamos muito longe de entender se é que a gente vai algum dia entender mas só a pergunta de que bom então se há uma compatibilidade deve haver então algum tipo de seleção estatística de modelos feitas pelo cérebro mas eu acho que esse pelo menos é uma boa evidência e acho que as pesquisas feitas pelo neuromático sugerem isso como é a grande questão talvez fique aberta por ainda muito tempo essa é a pergunta difícil mesmo você pode demonstrar que tem uma boa compatibilidade mas como você demonstra que de fato é uma seleção de modelos e seleção de modelos realmente relacionado com o arco a bolso teórico da seleção de modelos estatísticos certo e talvez assim voltando um pouquinho aquela pergunta que você tinha feito antes se existe alguma crítica talvez seja nesse sentido mas o que o que eu acho que é importante para esse tipo de pergunta não tem um experimento que você faça e demonstra você precisa coletar evidências em várias direções no neuromático eu posso ver que existe pelo menos dois tipos de caminho que o pessoal está pegando que é um do ponto de vista experimental realmente fazer experimentos que mostram essas evidências de que realmente o cérebro tem algumas propriedades parecidas com seleção de modelo e a outra que é quase do lado oposto é você montar modelos matemáticos usando alguns princípios de fisiologia de neurociência mas bastante simplificados e ver se esses modelos simplificados tem as propriedades de fazer inferência ou fazer seleção de modelos então você tem essas duas abordagens que uma hora a gente espera que talvez se juntem no meio e nos dê um embasamento científico mais forte eu acho que é um pouco isso também com isso nós encerramos este episódio do podcast e eu queria agradecer de novo o Daniel e o Antônio pela participação deles até a próxima e fiquem ligados nas redes sociais do Neuromate para o lançamento do próximo episódio eu também queria agradecer o convite agradecer mais uma vez a paciência de vocês os ouvintes agradecer ao Daniel pelo bate-papo e a Thaís pelas perguntas também também agradeço a todo mundo aos ouvintes e foi muito legal conversar com o Roque foi bastante divertido espero que a gente tenha mais oportunidade e obrigado a Thaís pelo convite muito obrigado a matemática do cérebro apresentação Thaís Maia Carvalho direção Eduardo Vicente realização CEPID Neuromate um projeto da FAPESP fundação de amparo à pesquisa do estado de São Paulo FAPESP FAPESP Legenda Adriana Zanotto